Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, muito interessante, principalmente para os jovens. Nós vamos falar como nasce um negócio, como nasce uma empresa, que popularmente conhecido em inglês como startup. Os nossos convidados hoje são o Fábio Povo, que é professor visitante do Instituto de Computação da Unicamp. Ele é formado pelo Instituto de Computação da Unicamp. Ele montou uma empresa quando jovem, logo após ser formado aqui na escola. Ele montou uma empresa de aplicativos móveis. E hoje em dia ele dá consultoria em negócios em outras empresas. Também está no estúdio a Natália Furlan, que trabalha com o Fábio. A Natália é formada em Relações Públicas pela Unesp, mas tem o curso de especialização em Marketing Organizacional, que é dado aqui pelo Instituto de Economia da Unicamp. E nós estamos falando da Natália, que fez um curso, e esse programa é justamente para falar de um curso com o Instituto de Computação, que o Fábio está montando este curso, no Instituto de Computação, sobre startups. É ele que vai falar já. Eu sou o Marcos Iniciozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Fábio, eu fiz essa introdução e eu vi também, me interessei muito pelo texto que você escreveu, que botou no Facebook, divulgando esse curso, que vai ser um curso regular na graduação, que é uma coisa interessante, que você põe na apresentação, entre outras coisas, que é o mesmo curso nos modelos que nasceu no Vale do Silício. Adotada pelo Stanford, Beckley, Columbia, a UCLA também, não? Columbia. Columbia, né? Columbia, as três que montaram este curso de startup, para o dirigidor jovem. E você coloca no texto uma coisa que é curiosa, que negócio também se ensina na universidade. Então eu queria que você explicasse o que é esse curso, qual é a ideia, e que você falasse o que é o curso e o que é uma startup para o nosso telespectador entender. Você, aqui, tá? Essa vai ser uma disciplina eletiva. É eletiva? É eletiva. Eu apliquei junto com o professor Eduardo Xavier, que é o coordenador de graduação, e fui agraciado com o convite da Unicamp para ser um professor visitante na disciplina eletiva do primeiro semestre de 2014. A expectativa é que isso seja continuado após isso, e esse é um primeiro experimento no ensino dessa metodologia. O que não tinha, né? Não tinha. Nada parecido aqui na universidade. Não, a metodologia em si era aproveitada e ensinada em algumas das outras disciplinas eletivas e regulares, mas nenhuma disciplina focava particularmente sobre essa metodologia, chamada de Lean Startup, ou inovação ágil, numa tradução livre para o português. Ela foi criada nos Estados Unidos, a partir das experiências no Vale do Silício, com várias das empresas que antes ensinava-se empreendedorismo através do modelo de plano de negócio. Isso. Empreendedorismo é plano de negócio. Não, não é. É isso ou não? Não. O plano de negócio é uma das ferramentas que se pode ter para empresas já maduras e que queiram executar um plano de negócio, portanto, que tem que se planejar para fazê-lo. O plano de negócio se adequa muito bem em empresas e mercados maduros, em que já existe um mercado, já se sabe quem são os clientes, as principais métricas do mercado. Então, uma empresa, uma mineradora, uma agência de marketing... Uma construtora gigantesca. Uma construtora. Uma fábrica de automóveis. Uma McDonald's, uma empresa de alimentação, ela faz todo um plano de negócio, de qual o tamanho daquele mercado, o potencial, o crescimento, o PIB da indústria, os preços praticados pela concorrência. Então, ela planeja os negócios e executa. A diferença fundamental disso para uma startup, ou seja, uma ideia inovadora, é que as startups são organizações temporárias, naturalmente temporárias, que estão em... Esse é o sentido. É uma empresa temporária. Isso. A definição de startup clássica é uma organização temporária que está em busca de um modelo de negócios que é escalável, que é lucrativo e que é repetitivo. E quebrar essa definição é muito interessante porque ela exemplifica a diferenciação de startup para os profissionais. Primeiro que é uma organização temporária. Não existe uma startup de cinco anos. O que geral... Não existe uma startup de cinco anos. Não existe uma startup de um ano com um fracasso ou com a continuidade de mais quatro anos que ainda não quebrou. A startup, ela é naturalmente, num primeiro momento, ela é temporária porque ela não se sabe... E o processo de startup é um processo de busca pura e definição de quais são os segmentos de clientes que vão abraçar aquela ideia. Quais são as proposições de valores? Quais são os canais, os relacionamentos? O modelo de receitas, de cursos, as principais parcerias, atividades? Bem, Fábio, você acaba de falar, me faz lembrar o seguinte. A Inova Instituto, o Centro de Inovação daqui da Unicamp, a Agência de Inovação, perdão, da Unicamp, ela tem cadastrado no site dela algo em torno de 255 empresas que nasceram na Unicamp. Ou nasceram como incubadas, ou são ex-alunos aqui da Unicamp. Isso é uma parte só de ex-alunos que acabaram montando empresas que estão espalhadas por esse Brasil todo. Se você for ver, e no próprio site você vai encontrar, inclusive, o que fazem essas empresas, o número de empregados, eu acho que essas 255 devem dar entre 30 a 50 mil empregos diretos. Sem falar nos indiretos, todos que vão ser na compra de serviços e etc. Quando você está falando, neste curso, me faz pensar o seguinte, muitos desses jovens, hoje, que a gente tem em todas as universidades, de ponta, como a Unicamp, no mundo inteiro, você tem esses jovens que se espelham em outras pessoas, como o Zuckerberg, hoje em dia, que é o pai do Facebook. O Zuckerberg, antigamente, era o Bill Gates, que não é mais. Então, você tem várias personagens desse mundo da TI, que fizeram Fortuna da Noite para o Dia, é uma grande verdade, e continua sendo uma forma de fazer Fortuna da Noite para o Dia, desde que você acerte, inclusive, um aplicativo de telefone. Não é isso? Então, eu estou falando o seguinte, eu acho muito interessante essa ideia de ensinar o samba na escola, como você coloca, ao invés do seu samba, como diz o Noel, que não se aprende samba na escola, você coloca no seu texto, ensinar negócio na escola. Qual que é o objetivo disso? O que que... Qual que é o objetivo disso? O objetivo é fazer com que os alunos possam passar por uma metodologia que é experiencial, Então, o aprendizado é tido na aplicação da metodologia por eles mesmos. Então, o melhor jeito de aprender a ser empreendedor é praticar o empreendedorismo. Natália, o que que você fala sobre isso? Você que é jovem, trabalha junto com o Fábio e acaba de fazer algo aqui na Unicamp também, que é voltado para o marketing organizacional, não é? Eu acho que estar na prática, vivenciar a prática é muito importante, porque você está ali vendo toda a teoria e a hora que você tenta aplicá-la pode não dar certo. Então, quando você está praticando, você vai compreendendo os caminhos novos do qual você tem que seguir. Sim. E isso te traz muita experiência e ajuda muito no seu crescimento. Eu queria só uma coisa aqui, Fábio, que você coloca no texto, a experiência de Stanford, Berkeley e Columbia. Como é que é essa experiência lá? Eu estive fazendo o meu MBA lá no Brasil. Você fez o MBA lá, não é isso? É isso. Depois de fazer engenharia de computação na Unicamp, eu empreendi, abri uma empresa aqui no Brasil chamada Móvili, é uma das empresas nascidas da Unicamp hoje, uma das maiores empresas de tecnologia aqui da região. Mas você não continua, ela continua, existe ainda? Ela continua existindo. Eu trabalhei nela durante 10 anos. Você montou a empresa? Eu fui o cofundador da empresa. Aí você saiu? Aí, em 2010, eu decidi me aprofundar fazendo um mestrado de negócios em Berkeley. E aí continuei como sócio da empresa, mas não no dia a dia da operação. Então, passei dois anos nos Estados Unidos fazendo um MBA lá no Vale do Silício em tempo integral. E lá eu tive contato com essa metodologia, que foi fundada por um guru de empreendedorismo chamado Steve Blank. É o pai da metodologia de Customer Development e de Lean Startup. E lá, essa disciplina é ensinada durante o MBA. Então, os alunos de MBA... Ah, essa é uma matéria, é uma disciplina dentro do curso de MBA? Dentro do curso de MBA e nas demais faculdades, onde o Silvio Blank também leciona, é lidar junto do Instituto de Computação. O que é basicamente essa matéria? Basicamente, ela é um processo através do qual se valida os principais pontos de um negócio. Esses pontos estão ilustrados, que a gente chama de Business Model Canvas. É uma tela que tem nove blocos e uma ideia empreendedora, ela fatalmente se encaixa e tem vários pilares nesses novos blocos. Esses novos blocos são o segmento de consumidores, a proposição de valor, o tipo de relacionamento, os canais que se atendem a esses consumidores, as receitas projetadas. Isso é o lado direito do Canvas. O lado esquerdo são as atividades, os recursos, as parcerias e os custos. Então, ao você focar no Canvas, uma página, super simples, nada de 100 páginas, um plano de negócio que você escreve para investidores, com uma série de métricas projetadas para o futuro e de receitas sobre um negócio que você não conhece exatamente, de clientes que você não sabe quem é. Então, por isso que o plano de negócio não faz sentido para empresas inovadoras e startups, como é isso que a gente está falando. Então, ao voltar ao Canvas, você tem essas grandes hipóteses, você admite que o que está na sua tela de negócio são hipóteses. E o trabalho dos alunos durante a disciplina é validar essas hipóteses. Isso vale. Como é o Vale do Suílio, isso a gente sempre está pensando em alta tecnologia, em tecnologia da informação. Mas esse curso vale para qualquer tipo de atividade? Ele vale para qualquer tipo de atividade, de forma indistinta. E o interessante é que essa metodologia tem pouco a ver com tecnologia. A metodologia procura validar que uma hipótese de valor resolve um problema para o cliente. Mais de 95% das empresas de tecnologia falham, não é por causa da tecnologia. Falham porque elas desenvolvem algo para o qual ninguém precisa. É curioso isso que você está falando, porque o Sebrae tem esses dados. O Sebrae está trabalhando com micro e pequena empresa. O cara tem um excelente negócio, ele não vai para frente porque a administração da empresa falha. Ele não recolheu imposto, ele não pagou empregado. Ela nunca acaba falindo pela questão do objetivo dela, primeiro. Vamos dizer, uma fábrica que vende vela, vende vela de automóvel, o que quer que seja, ela não fala por causa daquilo, ela fala porque ela teve um erro de administrativo. É mais ou menos isso, esse modelo de negócio também não. Com as pequenas e médias empresas do Sebrae, o grande problema é ela poder gerenciar o fluxo de caixa. Saber investir no marketing, relacionamento com clientes. Então o Sebrae tem toda a metodologia para gestão de pequenas e médias empresas. Toda a metodologia, isso. A analogia está na metodologia para o empreendedorismo. A metodologia aplicada ao empreendedorismo faz com que os empreendedores teçam essas hipóteses de negócio. Então, para dar um exemplo, qual que é a hipótese de negócio lançada no Google lá atrás? Era que as pessoas precisam buscar informações, que a quantidade de informações na rede está crescendo, você precisa ter um algoritmo que identifica isso, precisa ser fácil e acessível a qualquer browser, qualquer dispositivo. E quem são os consumidores disso? Lá no primeiro momento eram aqueles que estavam dentro da universidade, onde o Google foi lançado lá em Stanford. Então, ao você, as pessoas de tecnologia focarem menos na tecnologia e muito mais nas métricas do negócio... Na verdade, é a meta de negócio, não é a questão da tecnologia. Não, a tecnologia por si, ela pode não resolver um problema. Então, o que acontece muito é que pessoas com formação tecnológica, computação, engenharia de computação, ciência de computação, elétrica, etc., se apaixonam por um negócio, uma tecnologia, e não validam o negócio que está ali por trás. Deixa eu te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, em um dos grupos que eu participei, eles tinham a métrica, a hipótese, eles trabalhavam com robô. Com robô. Certo? E naquelas plantações orgânicas, o grande mote é que as pessoas não querem fertilizantes e adubantes nas plantações. Se querem comer verduras ou frutas... Orgânicas. Orgânicas, que não tem nenhum tipo de elemento químico. A ideia deles, então, foi fazer um robô que fosse passando por cima com a câmera de alta definição e fosse identificando os pontos onde tinha mais ervas daninhas e, por identificação de imagens, onde estava mais seco, portanto, precisava de mais água. Isso onde é que é isso? Isso lá na Califórnia. Bom, na Califórnia, né? Na Califórnia. Que é a grande produção de verduras para os Estados Unidos todos. Exato. Então, a primeira... Isso faz todo sentido. Porque hoje você tem inúmeras pessoas agachando para recolher ervas daninhas. Certo? Para manter a alimentação orgânica, para não ficar batendo veneno. Certo? É um trabalho árduo, só o apino e pessoas. Caro, né? Você tem pessoas. As pessoas conseguem cobrir uma certa área. É que o custo disso daí também é... O custo é bastante alto. Ele é bastante alto. O trabalhista alto. Então, qual que é o primeiro passo desses empreendedores? Fazer um... Porque a grande questão, e você vai responder no próximo bloco, é o problema. Não é só o uso da tecnologia. Não é só a solução. Você tem que identificar o seu problema para você montar uma empresa para solucionar o problema. Nós voltamos já já com o nosso Paralá de Cusadas de hoje, que tem como tema, como nasce um negócio. Eu recebo aqui no Estudo da RTV, tenho prazer, o Fábio Pova e a Natália Furlan. Nós voltamos já já com o nosso programa de hoje. E aí A CIDADE NO BRASIL Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Nasce um Negócio. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Fábio Polvo, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp, engenheiro de computação, formata aqui também na escola, e ele que está oferecendo esses cursos dirigidos aos estudantes de startup. Também recebo aqui no estúdio a Natália Furlan, que trabalha com o Fábio Polvo, ela é especialista em marketing organizacional, e trabalha na consultoria com o Fábio pelas empresas do mundo, nesta área de consultoria em startup, tecnologia e tal. Fábio, no bloco anterior, você estava falando da questão dos robôs e tudo isso, eu terminei dizendo que você, na verdade, não é a questão da tecnologia como você estava dizendo, não é a tecnologia que salva, é a grande questão. Isso, e naquele exemplo dos robôs, o que os alunos lá faziam então? Eles começaram a fazer um robô. Quando na verdade... Porque o problema era esse, o problema era a erva daninha. Era a erva daninha. Você tinha uma questão da erva daninha, que você não pode jogar nenhum produto químico, porque o teu mercado é justamente orgânico, você precisa dar uma solução. Ele é caro, você usa muitas pessoas, tem problemas trabalhistas, as pessoas têm problemas nas costas, está agachando para poder retirar as ervas daninhas, Você colocou trilhos no caminho, é isso? O pessoal lá, as plantações já são feitas em trilhos. A ideia é que o robô pudesse ter uma câmera e pudesse ficar olhando. Mas o mais interessante é o seguinte, os alunos de um pedreiro se apaixonaram pela ideia do robô e começaram já a investir em robô, qual câmera, como é que ele navega, como é que é a orientação de GPS, como é que ele transmite essas informações pela internet, tem que ter um computador ali dentro, etc. Quando a maior parte dessas coisas é secundária. O ponto principal na validação do modelo de negócios foi, e aí a gente teve essa orientação e achei muito interessante, foi, quem é o seu cliente? Essa é a questão. O cliente não é o cara que está agachando lá, o cliente não é o gerente da plantação, o cliente é o dono da empresa que tem... Que planta o alface. Ele incorre nesses custos. E o que você precisa apresentar para ele para validar se a sua proposição de valor atende um determinado problema? Se o teu custo é menor do que ele paga. Não, você precisa apresentar um relatório. Você precisa chegar para ele com um relatório visual, possivelmente por cores, identificando quais regiões... O relatório é um mapa, quais regiões dessa plantação tem maior incidência de erva daninha. Bom, Fábio, como se dá esse negócio? Porque quando você está falando que você vai identificar por cores, uma por outra, então o que nós estamos falando é o seguinte, não adianta o menino desenvolver o robô, nada disso. O primeiro passo é o problema e se o cliente se interessa pela solução do problema. Exatamente. E aí o resultado final do robô é o que precisa ser validado. O problema não está em utilizar um robô, montar um robô, enfim. Sim, produzir um relatório... Ele não está vendendo o robô. Ele está vendendo as informações do mapeamento geográfico visual para a empresa de plantação. De verduras e de produtos orgânicos. Você tem vários exemplos nisto. Eu queria lembrar que são exemplos de pequenas startups que nasceram, que transformaram dois, os maiores milionários do dia. Um são os antigos, que é o Bill Gates, lá atrás. E você tem o Zuckerberg hoje em dia. E você tem, por outro lado, os dois donos do Google. Tanto o Zuckerberg como o Google eram tese de doutorado, certo? O Google, principalmente, era tese de doutorado. O Google era. O Google era uma tese de doutorado. O Zuckerberg, não. O Zuckerberg era uma brincadeira entre os alunos de Harvard. O Zuckerberg é um exemplo clássico de empreendedorismo. Embora ele não tenha aplicado a metodologia... Exatamente. Ele é um exemplo clássico. Na verdade, eu não sei se o filme Vale, que estava aí no sucesso, principalmente porque tem aquele famoso jovem brasileiro, que foi o financiador. Porque isso que nós vamos conversar depois, que é a questão do anjo investidor. Não existe startup sem um anjo investidor, na verdade, de uma certa forma, que esteja por detrás. Mas você tem essa coisa do Zuckerberg, que era uma brincadeira entre jovens, e o outro, o Google, que não tinha nada a ver. O Google, na verdade, era uma tese, porque você tinha uma maçaroca de informações, onde você precisava do endereço. Quer dizer, na verdade, era o velho correio, que os jovens não lembram mais como era o Google, como era a internet. Eu precisava do endereço para poder acessar. É como se eu tivesse uma lista telefônica. Só que nós íamos ter uma lista telefônica absolutamente gigantesca. O que o Google faz, como uma tese, é ele transformar isso numa lista telefônica que ele capta. Isso, ele indexa. Ele vai indexar todas as informações disponíveis na internet. Assim mesmo, há quem diga que ele só faz a indexação de uma parte mínima da internet. Outra parte, ele não tem acesso. São as partes de bancos de dados, etc. Ele capta uma pequena, dentro desse volume, gigantesco. Mas é isso. Nenhum dos dois teve um problema, certo? Eu diria que os dois empreendedores, tantos empreendedores do Google, o Sergey Brin, o Larry Page, e o Mark Zuckerberg, do Facebook, eles tiveram um problema. Eles tiveram um problema e eles eram os próprios usuários. Essa é a razão. Isso sim. Essa é a razão pela qual... Mas em nenhum momento eles estavam pensando num negócio. É que isso acabou virando um negócio depois. Mas eles aplicaram, ainda que a metodologia tivesse criado à época, eles aplicaram a perfeição. Porque eles eram usuários, consumidores, afinal. E eles conheciam esse problema melhor do que ninguém. O Zuckerberg vivia no dormitório de Harvard, certo? Então ele precisava... Ele tinha dificuldade de se conectar e se relacionar com as outras pessoas. Por ser aquele geek, aquele nerd, um programador muito capacitado. E ele lançou esse site, chama The Facebook. The Facebook. O Facebook, nos Estados Unidos, são aquelas páginas... Aquelas páginas de uma formatura lá, não é? A formatura que você recebe com as fotos e os nomes das pessoas. E não apenas na formatura, você recebe no começo do curso. Por começo do curso. Exatamente, para identificar quem são e facilitar e gravar os nomes das pessoas. Então ele lançou isso. Tinha alguma solução, a Natália se chama Hot or Not, que é Bonita ou Não. Então tinha as fotos das minhas, as pessoas podiam marcar quem era a mais bonita. Não sei se a Natália vai... Então, mas ele começou criando o tecido da rede social. Ele não sabia que ele estava tocando isso. Mas ele lançou algo muito básico, não tão elaborado como está hoje, sem anúncios, o modelo de negócio... Não, não, o modelo de negócio é tardiamente, né? É tardiamente. Então, mas o ponto é que ele identificou um segmento de consumidores, que são aqueles alunos... Agora, tem uma coisa que, para mim, é emblemática, é um modelo... Não para mim, né? Sou leitor, mas de quem faz economia, a Natália, essas coisas todas, faz marketing, essa área. É um modelo de negócio do Google, que é absolutamente incrível. Porque o Google rompe com os sistemas fechados, que era a All, no Brasil, o All, né? Eram os grandes portais de conteúdo, né? Como você não tinha nenhum buscador das coisas indexadas, você precisava de um grande endereço, né? Que ele era o grande site de conteúdo. Ele vai ajudar a quebrar bolha, de certa forma, também, né? O Google entra... Porque a bolha era aquele negócio, você precisava comprar conteúdo, comprar conteúdo, porque você precisava ter o grande portal, né? O Google, cara, ele acaba... Tem a bolha, explode tudo, e depois aí surge o Google... Porque o Google não tem nenhum anúncio, isso que é absolutamente incrível. Esse modelo de negócio é absolutamente incrível. Ele ganha no clique. Ele tem um anúncio patrocinado. Ele tem um anúncio patrocinado, que o usuário nem sabe. O usuário que não prestar muita atenção, ele nem sabe que aquilo lá é um anúncio. O Google, ele tem a particularidade, na característica dele, né? Pelo fato dele, do usuário, sinalizar o interesse pela palavra-chave da busca. Exatamente. Então, a busca que o usuário faz já explicita algo do qual ele tem interesse, algo pelo qual ele está buscando. E ele consegue, então, associar essa palavra-chave da busca a outros anúncios. Aí eu queria que a Natália falasse um pouco como moça da área dela, o que é esse mundo que nós estamos... O que é esse mundo de negócio na visão do jovem? O jovem, hoje, ele é muito ansioso pelo sucesso, né? Isso. É. Rápido, né? É. Ele quer ver as coisas acontecerem muito rápido. Então, ele busca várias formas de que isso aconteça. Então, ele ter o próprio negócio, ele ir buscar... Eu acho que o empreendedorismo para ele, hoje, é uma forma dele ver esse sucesso rápido, né? Porque estar dentro de uma empresa, às vezes, ele se sente fadado ao fracasso, fadado ao sucesso. Esse sentimento mesmo, que o jovem formado, tem esse sentimento de ser um fracassado, se ele não tiver um negócio, se ele não ganhar um milhão até os 30 anos, é isso? É isso. Se ele não tiver uma visibilidade perante as outras pessoas do grupo, né? Eu acho que ele até usa das redes sociais para isso também. O jovem de hoje, ele quer fazer sucesso antes dos 30. Antes dos 30. E o... Na minha geração, ninguém confiava em ninguém com mais de 30. Eu acho que ele vê nas startups essa oportunidade de fazer esse sucesso. De tentar fazer sucesso. Fábio, você que está pensando nesse curso, eu vi que você divulgou esse curso pelo Facebook, né? E é um sucesso porque todo mundo entrou. Você divulgou no Facebook de alunos da Unicamp, não é isso? E todo mundo entrou e todo mundo comenta, quer dizer, os nossos alunos estão esperando. Porque eu andei vendo que tem várias iniciativas, inclusive, de alunos, inclusive, que montam cursos entre eles, chamam empresários para falar em cursos, eles fazem reuniões sábado para discutir o que é uma startup, coisa de empreendedorismo. Tem? Inclusive, a apresentação da disciplina foi divulgada através do Facebook e não coube todo mundo na fala porque foi... Como é que é? Como é que é essa história? A gente criou essa disciplina e fizemos uma apresentação básica, fizemos um grupo no Facebook. E aí enviamos um e-mail também para o endereço da graduação e da pós no Instituto de Computação, mas a adesão é muito grande. Quantos alunos vocês vão ter nessa primeira turma? Nós teremos dez grupos. Os alunos se aplicam para participar na disciplina. Então, a disciplina é eletiva, mas a participação na disciplina tem que ser um processo de... As pessoas se candidatam para participar através de times. Então, eles formam times e aplicam, se candidatam para participar na disciplina como time. Ela é um pouco diferente do que se costuma fazer nas matérias da Unicamp, nas eletivas. Tanto é que houve essa divulgação da disciplina, esse evento de como vai ser o funcionamento da disciplina e agora a gente está recebendo as aplicações dos alunos. E esses meninos já têm que ter uma proposta nesse time que eles querem fazer? Isso. Ainda que embrionária... Não, interessa. Em embrionária, eles têm uma ideia, eles têm um problema. Exato. É isto. O mais importante é o problema. A questão principal é que eles têm um problema real a ser resolvido. Que possa ser resolvido com tecnologia. Tem que ser uma coisa factível. Não pode ser resolver a fome mundial. Não pode ser... Tem que ser um problema que minimamente possa ser encaminhado com tecnologia e aplicar como um time. A disciplina procura espelhar a realidade atual. Se você vai para o mercado sem uma proposição de valor para o seu cliente, você está fatado a fracasso. Se você vai ao mercado só você achando que vai conquistar o mundo, você precisa ter um time para levar a sua empresa adiante. Então, a disciplina procura ilustrar no processo de candidatura, de formar um time forte, um time cujas capacidades sejam complementares, um problema que vale a pena resolver para o qual tenha mercado e alguém esteja disposto a pagar para resolver aquele problema. Começando por um nicho pequeno, mas que depois possa crescer e seja escalável. Então, a aplicação para disciplina tem um time de três a quatro pessoas. O time é de três a quatro pessoas? Três a quatro pessoas. O perfil do time que a gente recomenda são de uma pessoa de negócios ou pelo menos uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Nos Estados Unidos a gente chama de hustler. Um hacker, a pessoa que gera o código vai fazer uma primeira versão de um aplicativo ou de um site web. Um designer que tenha uma noção de marketing, de experiência de uso final. E, por fim, uma pessoa se aplicar e uma pessoa com experiência de domínio. Então, você está falando de um robô, como nós dizemos, uma pessoa que tenha domínio sobre o robô ou sobre plantações orgânicas. Então, esse é um time idealmente balanceado. Aonde que você tem todas as áreas que compõem o negócio. Exatamente. A equipe mínima mostrando que sozinho você não faz o verão, na verdade. Exatamente. Então, esses times irão aplicar e tem até o dia 9 de dezembro para formar o time e vão aplicar com o perfil dos membros do time e com esse Canvas, com esse modelo Business Model Canvas. Vocês estão esperando quantos alunos? A nossa expectativa é de ter de 10 a 12 times. 10 a 12 times. Está restrito, né? A esse grupo. Não está restrito a disciplina por ser eletiva está aberta a todos os alunos da Unicamp. Não apenas do Instituto de Computação. Porque eu acho que isso interessa a vários alunos da universidade toda. Até se espera que tenha essa diversidade. E acho que se espera que tenha essa diversidade dos alunos tanto da computação, se associarem a alunos da elétrica, da economia, da engenharia agrícola, da féia. Nós tivemos pessoas que participaram que eram alunos de engenharia química, engenharia civil. Está aberto para todos. E por ser uma disciplina eletiva, qualquer cidadão pode participar como aluno especial da Unicamp. Isso é bom saber. Ele pode estar aberto inclusive para pessoas de fora. Sem dúvida. Fora da comunidade universitária. Sem dúvida. Ele se inscreve através do... Ele pode ser um aluno especial. Ele se associa e se inscreve na disciplina através da DAC. E vocês têm o endereço no Facebook, né? Não me faz memória, mas é 1.fb.me barra linha startup Unicamp. Aí até nós vamos colocar o GSE aqui para o telespectador saber. Bom, nós vamos ter que encerrar esse bloco. Nós voltamos já já com as palavras cruzadas de hoje, que vai ser a última parte. Nós estamos falando como nasce um negócio, né? E nós vamos falar nessa última parte sobre a questão uma coisa é startup e outra coisa é quem vai investir nesta empresa, né? Eu acho que é importante. Tudo é bom, mas se precisar alguém que invista que é chamado o anjo investidor. Nós voltamos já já com o nosso Palácio Cruzadas, com o Fábio Polvo e a Natália Furlan. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Nasce um Negócio. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Fábio Polvo, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp, está oferecendo, vai oferecer esse curso sobre startup, vamos dizer, o nascimento de um negócio como matéria eletiva no currículo da Unicamp a partir de 2014. E também com ele tem a Natália Furlan, que é Relações Públicas, especialista em Marketing Organizacional e também trabalha com o Fábio em consultorias para empresas fora da universidade. Bom, eu queria agora colocar o seguinte, você tem, quando a gente está falando de um startup, normalmente você tem um menino que está desenvolvendo o programa, mas ele quer montar uma empresa. A grande questão dele para montar esse pequeno negócio, como a gente está tratando aqui, é a questão do financiamento. Normalmente é a família que começa. Hoje em dia, nos Estados Unidos, Europa, você já tem aqueles grandes grupos que chamam os anjos investidores, que na verdade é um investimento de altíssimo risco. Isso. É altíssimo risco. Tem que deixar bem claro que é um investimento de altíssimo risco, porque se você não identificar bem um grande negócio, você corre o risco de perder tudo. Hoje em dia tem empresas extremamente especializadas em buscar este projeto, vai dar, tal. O Google é um exemplo clássico, que teve um bom investidor. O cara viu que era um grande negócio e aplicou no Google. O Zuckerberg também no início, com o Facebook, tem a história do brasileiro, cujo pai do brasileiro investiu acho que 15, 20 mil dólares no início, e que aí a coisa começa a desandar. Como em quase todas as empresas de TI, é a mesma história. A família investe e depois em outra. Como é que funciona isso? Uma das vantagens da metodologia Lean Startup é que, ao validar os modelos de negócio, você tem uma etapa do processo que chama-se a construção do MVP. Como? MVP. MVP é Minimum Viable Product. É um produto mínimo viável, muitas vezes um protótipo, ou algo muito básico, que permite validar. O exemplo nosso do robô lá, o produto Minimum Viável não era o robô. Era um relatório gráfico. Era o relatório, o que você falou bem claro, não era o robô. Era o relatório onde o robô devia ser utilizado. Exatamente. Na verdade, o relatório que o robô produzia. Ao identificar... Ao identificar, o robô vai produzir isso. Isso. Se você tiver esse relatório e tiver uma conversa com o seu segmento de clientes, no caso, o dono da empresa agrária, que tem interesse em ter aquela informação, aquele relatório não precisava nem ser verdadeiro. Porque se ele existisse, e aí você não precisa fazer com que ele exista. O robô faria. É viável fazer aquilo. Você tem um produto mínimo viável. Hoje em dia, com o barateamento das tecnologias, a facilidade de você comprar computação inúvel a baixo custo, disponibilizado pela Amazon, por exemplo. As ferramentas de prototipação de telas, onde você cria protótipos de uma forma bastante ágil, iterativa. Os SDKs, os kits de desenvolvimento, que já vem com várias coisas prontas. Isso são softwares prontas? São softwares. A maioria dos desenvolvedores domina já essas tecnologias. Sejam para aplicativos móveis, sejam para aplicativos em nuvens. Então, é muito barato você desenvolver um aplicativo hoje em dia. Então, o desafio é você entender o ecossistema de negócios, entender que problema você está resolvendo. O que você está desenvolvendo? Para quem? Como é que ele resolve aquele problema hoje? Como é que você cobraria por isso? Como é que você chega até ele? Você vai montar uma loja? Você vai ter um distribuidor? Você vai colocar na loja do Google ou da Apple? Você vai colocar um site na web? Como é que você anuncia isso? Você captura o usuário? Quanto custa adquirir um usuário? Quanto o usuário gera de receita para você no longo prazo? Então, a metodologia ensina e orienta, na verdade, os alunos através de um beabá, num processo experiencial. Eles praticam isso. E esse custo é baixo. Ele não é caro. Depois de validado o modelo de negócio, depois que você validou que você tem uma solução para um problema e que alguém está disposto a pagar por isso, aí é a hora de escalar. Por isso que a startup, naquela definição, é uma organização temporária, porque você não vai durar para o resto da vida. Ela é temporária. Ele procura buscar um modelo de negócio. Quer dizer, ela resolveu o problema. Ela resolveu o problema. Ela tem mercado. Ela tem mercado consumidor para aquela solução do problema. Exatamente. Aí ela deslancha. Aí ela deixa de ser uma startup. Ela deixa de ser uma startup. Aí ela passa a ser uma empresa tradicional. Ela tem que executar um modelo de negócios, adquirir usuários. Mas para sobreviver no início, ela tem que ser essa startup. Ela precisa sobreviver. Ela precisa vender alguma coisa para continuar sobrevivendo. Ela não precisa vender. Ela tem que ser lean. Ela tem que otimizar os seus gastos de forma a gerar o maior nível de aprendizado. Ela pode, inclusive, mudar algumas hipóteses dos seus canvas. Ela pode assumir que no primeiro momento o cliente era um cliente A e ele passa a ser um cliente B. Que a hipótese de negócio que ele está resolvendo é uma e ela pode alternar. O exemplo clássico é o remédio de pivô. É uma mudança substancial em uma das hipóteses do modelo de negócio. Como é que é isso? Um exemplo clássico que tinha disso é a tecnologia do Viagra. Certo? Que foi feita para coração. É um bom exemplo. É um bom exemplo. É um excelente exemplo. O Viagra foi feito para o coração. Foi feito para o coração, para evitar... Não era para a disfunção erétil. Não. E aí, depois de aplicar na prática, com os testes e realizar experimentos... É que ele viu que ele tinha... Que você viu. Então você passa a considerar não apenas o coração, mas em um outro problema de disfunção erétil em homens e você pode atingir um mercado potencialmente muito maior que está disposto a pagar. Um dos maiores negócios do mundo. Um dos negócios do mundo. Recentemente. Feito com vários experimentos. Natália, você que trabalha com a questão de marketing também está influenciado nesta coisa, neste curso. Como é que você vê este curso dentro do marketing? Porque no fundo você precisa do marketing. Sim. É você, por exemplo, para ter uma startup, você precisa ter um bom marketing para chegar no cliente, não é isso? Inclusive, dentro da metodologia Lean, existem coisas Lean para o marketing. Que são o que nós chamamos das landing pages, que você faz uma página de internet muito Lean para validar se você vai ter os acessos, se você vai ter... Quer dizer, o portal é importante. Sim. Uma das coisas importantes é a página da internet, o portal. Hoje você tem que estar na web, você tem que estar em uma rede social, elas são meios de validação também. Sim. Então, o marketing também precisa dessas inovações para ajudar nesses desenvolvimentos de produtos. Não apenas em uma startup, em uma empresa tradicional para fazer com que os desenvolvimentos de novos produtos sejam rápidos e aconteçam constantemente. E você precisa agregar valor também nisso, né? Sim. Essa que é a grande questão, que você precisa agregar valor naquilo que você está produzindo. Depois que você tem o Canvas, normalmente você usa a metodologia de desenvolvimento de cliente, que é quando você começa a entrevistar e validar o seu Canvas. Então, o marketing, ele entra aí, né? Como eu vou discursar com o meu consumidor final? Quais são os melhores métodos que eu vou achar? E talvez descobrindo que aquele não é meu consumidor e pivotando e achando um novo consumidor. Tá. Como é que você viu esse mercado brasileiro? A coisa das startups no Brasil. Como é que é o quadro hoje que você vê, Fábio? Ele está amadurecendo muito rapidamente. Onde é que elas estão localizadas hoje? Mais localizadas. Elas estão localizadas aqui. Campinas, São Carlos, São Paulo, Rio de Janeiro, ali perto do FRJ, que você tem, muita coisa. O Rio Grande do Sul, né? Tem de cadar. O Rio do Sul tem um polo, no Nordeste também. Tem polo, no Nordeste tem um polo. No Ceará, no ponto digital. Um ponto digital. Belo Horizonte também tem uma parte importante dessas coisas de empresas inovadoras. Como é que está esse quadro no Brasil? Dá para você mapear mais ou menos? Ele está amadurecendo bastante. O empreendedorismo, um trabalho feito pela Endeavor, tem disseminado, com a Semana Global de Empreendedorismo, tem disseminado esses tópicos de empreendedorismo. Os jovens estão buscando, como a gente falou anteriormente, metodologias e ferramentas para poder empreender, pelo menos para conhecer o empreendedorismo como uma opção de carreira. E isso é bem interessante. Ele está entrando na grade letiva das principais universidades. Está entrando. Já tive contato com o pessoal da USP também. E vai ter um professor que também chama Fábio, por acaso, que está lançando uma disciplina de linha startup também por lá. Ah, lá na USP. Na USP. Então, o que está acontecendo é que essa metodologia está se validando e entrando no dia a dia do ensino de empreendedorismo. Não apenas no ensino, mas também na análise por parte dos investidores, investidores anjos, capitalistas de riscos, que estão olhando, ao invés de pedir um plano de negócio, ele pede um modelo de negócio, um canvas e tudo o que acompanha o canvas, os experimentos, os produtos mínimos viáveis, os materiais de marco. Porque para ele aplicar dinheiro, ele tem que saber o que vai acontecer. Ele está investindo nisso, porque com isso você vai buscar tal solução para aquele mercado de consumo. Mas isso tudo você tem que estar mapeado antes de procurar um investidor. E a metodologia faz com que isso seja validado. Porque... Porque a quem valida é a metodologia. A metodologia força o empreendedor a tirar a bunda da cadeira e ir para a rua, entrevistando usuários finais, entendeu? Sobre os problemas, como é que eles resolvem esses problemas hoje. A desenvolvendo landing page ou protótipos, exemplo simples, para ter uma conversa inteligente com usuários finais, para entender suas necessidades, a falar com parceiros potenciais, com canais de negócio. Então, a metodologia parece algo revolucionário. Não, mas o que essas... Bom, na verdade, o que essas grandes empresas já fazem há muito tempo, como a IBM, quando se fracionou, acabou fazendo isso, quando ele começou a fazer softwares, né? Todo aquele bando de engenheiros que a IBM tinha acabaram se juntando para fazer aquelas empresas de softwares, de solução, né? De programas que a IBM tinha. E por essa razão, a metodologia de linha startup aplica-se, inclusive, a empresas de grande porte, que têm segmentado uma área inovadora e que têm a humildade suficiente para assumir que aquela proposição precisa ser validada. Todas aquelas hipóteses de negócio são hipóteses que precisam ser validadas através de experimentos, através de contato com usuários finais, com clientes consumidores, serviços, para identificar pain points, para identificar qual a disponibilidade para pagar por determinado produto ou serviço. Nós estamos falando disso, mas me ocorre o seguinte. Eu tenho lido insistentemente nos últimos tempos, quer dizer, que com a tecnologia, a TI, as TI's todas vieram e não vão mais embora, elas vieram para ficar. Mas, diferentemente do que se pensa muito, as TI's fizeram, no mundo real, cair o rumo de empregos, eles vêm caindo. Lógico que pela história da humanidade, se a gente for ver, todas as revoluções, a revolução industrial matou vários empregos, surgiram outros e tal. Mas nós estamos num momento de transição. Essa me pergunta me ocorre, porque quando você fala de robô, o robô você vai tirar aqueles caras que ganhavam ali. Como é que você vê essa situação? Essa grande tecnologia e, por outro lado, um mundo de uma economia real, onde você tem perda de postos de trabalho? Eu acho que o desafio maior está centrado na educação. É uma mudança em que trabalhos que são tipicamente laborais e podem ser automatizados de alguma forma, serve por um computador. Isso é inevitável, né? Isso é inevitável. Isso vai acontecer. A questão é que isso é inevitável. E aí a competitividade e geração de empregos deixa de ser em mão de obra não qualificada. Mas na qualificada para fazer aquele trabalho que era da mão de obra desqualificada. Exatamente. Você passa a criar novos campos, novas indústrias, novas carreiras que antes sequer existiam. E o desafio passa a ser qualificar mão de obra para ocupar esses espaços. Então, você tem inteiras profissões que não existiam anteriormente, designers, enfim, é possível listar várias profissões que não existiam na época da Revolução Industrial. Não, é porque cada vez que você vai tendo novas tecnologias vão desaparecendo outras profissões. Isso você coloca na linha de produção de automóvel. Hoje não tem mais ninguém apertando o parafuso. É só robô que aperta o parafuso, que pinta o automóvel. Você tem a mão de obra inteligente para desenvolver o software e para quem gerencia os robôs. Não é isso? Da mesma forma como antigamente você tinha no jornal o cara que imprimia, não tem mais ninguém. Tudo isso é automatizado hoje em dia. Você imprime jornal à distância, você manda via leis. Hoje está muito mais fácil. Você imprime o jornal em casa só assim. É, no caso do jornalismo interessante, porque hoje você tem várias plataformas independentes de jornalismo. Total. O cara escreve um blog, ele pode publicar o seu próprio jornal, publicar a sua própria revista, publicar até o seu próprio livro com o Kindle e na Amazon. Acabou. Exatamente. Essa tecnologia hoje é possibilidade a qualquer coisa. Exatamente. Hoje é possibilidade a qualquer coisa. E aqui na Unicamp, como é que você vê o futuro dessas discussões de inovação? Entre os alunos. Porque a minha pergunta é realmente entre os alunos. Como é que vocês veem isso? Eu acho que está crescendo bastante e o próprio fato da Unicamp ter abraçado essa proposição de ter uma disciplina eletiva centrada em empreendedorismo Lean e metodologia de desenvolvimento de clientes é um primeiro passo no sentido de isso integrar o dia a dia do ensino letivo. Na minha época, quando eu fui aluno aqui em 94, 98, essa metodologia não existia, portanto, ela não era ensinada. E é um avanço que ativa e complementa de maneira bastante interessante os clássicos. O nosso tempo está encerrando, eu queria entender só um pouco dessa metodologia. O menino, o aluno, ele vai ter uma noção um pouco de economia, de marketing, de todas as... do que compõe um modelo de negócio. É isso. Não importa a área que ele venha. Ele pode ter vindo da agrícola, ele pode ter vindo da de alimentos, ele pode ver já engenharia química, da instituição de computação. Quer dizer, este curso, este modelo de vocês, ele ensina um pouco de como se dá um negócio. Isso, exatamente. Ele ensina os alunos a listarem as hipóteses de quais são os problemas, quem são os seus consumidores, como é que ele utiliza a tecnologia para resolver um problema e crescer, uma vez validado isso, transformar uma pequena ideia em um negócio de autocrescimento. Ele é uma das formas de nos transformar em uma... em um país empreendedor, na verdade. Porque o Brasil é considerado um dos países que mais tem empresas no mundo. É um negócio muito curioso. O Sebrae sempre gosta de mostrar esses números. Mas as empresas... não é uma empresa de tecnologia nem de inovação. Uma empresa... o cara perde o emprego e acaba montando um salão de cabeleireiro, monta um pequeno restaurante, uma coisa. Não temos aquele salto. Esse salto é que... Nós precisamos de um conhecimento mais aprofundo. A minha expectativa ao me disponibilizar para aceitar o convite de ser um professor visitante é tentar transformar o tipo de empreendedorismo que acontece no Brasil, ao invés de um empreendedorismo por necessidade. Por necessidade. O indivíduo perdeu o emprego, pegou o FGT. Que é essa que é a história, certo? É um empreendedorismo de oportunidade. De oportunidade. Não de necessidade, mas de oportunidade. De oportunidade. Você consegue identificar, mapear, mensurar os riscos, validar e aí então apostar em ser empreendedor. Não porque o tema é quente, ou porque é bonito, ou porque o Zuckerberg fez. Mas que você tem realmente a oportunidade que com a tecnologia, com o seu conhecimento, com uma equipe bem formada, possa ser o embrião da grande empresa. Eu acho que é até uma forma de trazer inovação para o modelo educacional também, né? Com certeza, com certeza. Bom, nosso tempo acabou, né? Queria agradecer imensamente ao Fábio Polva e à Natália Furan terem vindo aqui, né? Falar conosco, explicar o que é este, o novo negócio, né? O nascimento de um novo negócio. Que é importante não só para os nossos alunos, mas externamente. Eu acho que isto o Brasil precisa aprender, todos nós precisamos aprender, do Brasil ser um país inovador, né? Assim que nós vencemos a crise, é com inovação. Estados Unidos está aí para provar isto, na verdade. Os Estados Unidos é imbatível em decorrência da inovação. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzando. Obrigado. 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 Obrigado.